Esse? Na Fula Platão é diferente! Que isso? Tá vendo pra caraca? Nossa, Ganturino! Fala galerinha! Será que fala mesmo? Fala! Fala? Fala, deixa aí nos comentários! Eu vejo ninguém falando nada nos comentários aí! Tem, tem, sempre tem! Já viu? Comentário sempre vazio, pô! Olha, 10 minutos depois de postar o vídeo, nunca tem comentário! 10 minutos depois? Fala que é pra ajudar todo mundo no foral? É! 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 É todo mundo no foral! É todo mundo no foral, pô! Tá bom! Mas cada um deu um cadinho, pô! Cada um ajudar um pouquinho, a gente chega lá, pô! Então vamos pro episódio 27 de Boku no Hiro! E... é isso! Na estágio vai começar! Tá! Não é um pai de Rigidinho! É um pai de Rigidinho! Eu não e sou um pai de Rigidinho! Era uma armadilha! O que? É esse? Na Fulatla tá diferente Que isso Tá velho pra caraca Nossa, Ganturino Ganturismo Ganturismo, pô Só é o Fusca, velho, o Brasília Tem nada de Ganturino Mudou pra caralho Nossa, Senhor Graças a Deus O Amarço falou que ele tava aposentado Aposentado Tadakonu, o Teu, o Etoco Não sei Não sei Isso cara tá errado que eu mais pôr Dereza, eu não tenho que reconhecer a ele! Uaaa! Você tem que sair, vamo e cair! Caraca! Solta com a tua menina! Solta! Aqui não tem cura não, lembra? Caraca... Solta aqui, o onir! Gerar infernissos com cicatriz no peito, hein? Cara, a voz desse velho não é estranha não pra mim não, tá? Ele tá ficando cheio de cicatriz Parece que essa voz já apareceu nesse anime já, cara Nesse anime? No mesmo ele não usou nenhuma voz, pô Ah, mas ele é muito parecido com o do... Caraca, eu não lembro agora Caralho, nós presos Caralho Não era assim não, hein Não fez nada, fez uma gracinha alguma qualquer Zigoto, já te chamaram de zigoto Bizarro, o vento urino aparece Impensável Ele viu Midori, pô, assistiu Midori Pior que o novato Mas agora, se ele ajudou o All Might a controlar Melhor do que o All Might Era pro All Might saber ensinar também, né? Já que empreendeu o All Might a controlar Seu zigoto, vai pra fora daqui Ah, eles mudaram de trás, né? A própria empresa falou, deixa eu melhorar isso aqui Sua mãe que fez isso aqui, pô Isso é moer rápido Hum, acho que ficou maneiro Solta o All Might, pô Solta o All Might, pô Solta o All Might, não Solta o All Might Nossa, acho que não vou ficar horrível A luva Sem luva, essa é melhor, pô Se eles fizeram a roupa pra proteger do golpe dele, né? É Ele nem sabe do que tem negócio Verdade, verdade Verdade Toma um já Toma um já Esse cara é o Mega Man, pô Como assim? Pena e o braço dele É o vô, pô Do Mega Man É No ar Esse cara é o vô Você tem o Vô No ar Mas Um Do que Do que O No ar O Um Solta o All Might É o novato Ou Sou o Kento Caraca, o Lé é rápido, hein? Pô Ele é rápido, hein? Ele da ideia do Speed, assim, né? Quem ganha na velocidade é ele ou o Ida? Aí ele Tomou Tomou um dia na torre Os dirilhões? É, um negócio que prende Aqueles pesos e empresas Jesus fard Bateu o meu ovo Bateu o meu ovo O tempo é tudo aí Basicamente ele falou que o Ele admira tanto o All Might One For All Que isso tá atrapalhando ele a dominar Eu não sei o que o Lidus poliu É, ele quer subir de patente rápido, né? É famoso ainda! Aquaman! Aquaman tá com o cara que vai apanhar pra esse maluco aí. O Ido vai ter que salvar ele. Ais que me arruinou o seu? Entendi, certo. Vocês já estão com o que está acontecendo. Mas, o que está acontecendo? Eu não tenho nada que me derrubar. Ah, eu quero que você, do outro lado. O que é o seu objetivo? Por favor, eu vou matar a minha irmã. Eu não posso perder tudo por mim. Eu não posso perder tudo por mim. Esse aqui é filho do homem, esse aqui vai rodar também. Ah, não. Não foi nesse anime que eu pensei em ter ouvido a voz do bem, não achei que a voz do bem era desse cara aí, desse vilão. Ah, cara. Foi um outro tom. Quebraram-me corona, hein. Hum. Ele tá pensando mesmo do que o cara dizia. Por isso que ele é diferenciado mesmo. O maneiro dos protagonistas vai ficar esquentando a cabeça, não adivinhar nada. Desistir. É tudo simples. A matemática resolve tudo. É o nome original da mãe. Tem até a ficha agora dos caras. É. 1,20. 1,20. Velho. Aposentou, né? Aposentou, né? Perder o quê? 50 centímetros de altura? Ali, ó. Poder. Move livremente no arco. Propulsão a jato usando o arco que sai da sola do pé. Porra. É quase um ida mesmo. Só que sai do pé. É. Ao invés de sair daqui. Vida da panturrilha. Eu prefiro sair do pé, né? É mais flexível, né? É mais flexível, né? Pô, cara, calça jeans? Não é possível. Best jeans, né? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Pô, afi, sai daqui. Está no estilo, filho. O que eu uso com mais eficácia e habilidade é o Bokugou. Também desde criança os caras andavam. Já cresceu só todo mundo. Pô, cabeça de caracol. Esse cara é horrível, mano. Sai. Ah, e o Disney? Sai, Lini. É, e o líder da organização? Da agência. É. Cada um tem sua agência. Cada um tem sua agência. É quase um... E tem um gojo ali, hein? É. Boazinho. Mas o fita crepe. É quase igual as caras aí. Igual assim. Eu acho que ele caiu uma roupa. Esses caras tem que fechar duas esses caras aí pra sempre, velho. Isso é maneiro, isso é maneiro. Tem que andar junto, velho. É. Olha, corta o braço. O cara vai dar força bruta. É. Eu preciso que você espiava o demônio da arma. Igualzinho. Igualzinho. A organização da máquina. É. Pô, daí é com nada a ver. É de tiro, né? Cobra. Cobra. Bando, cara. Que cara. Que cara. Quem é essa mulherzinha aí? É nova. Essa tem sido bem patética mesmo, filho. Que design bonito e tal, mas... Não brilhou ainda não. Não. Não, não. É só o gado que eu fiz. Ainda não. É igual a loja que eu fiz. Mas não é só isso. Não é nem só isso. Também. Vocês é meninos. As pessoas são bonitas. Tá só no Toninho. Aí. É o gai e o gai treinando ali. Isso não é mau. Como que alguém mandou coisa pra essa mulher aí, velho? Faz nada com senhor. Pô, não é possível. Não é possível. Pô, não é possível. Não é possível. Eu vou pôr na faixinha, cara. Caralho. O menino que achou que eu ia escolher a mais bonita que eu. Ai, menino. Tá limpando o chão. O problema foi em pouco lugar, né? E ó, aí. Ah, ele escolheu o do pai, né? Individada Vamos falir? Não, vamos sair Só que o Individada é empolgado com o filho dele Ah, achei que mostrou Tsukiyumi agora, pô A noite, né? Deu uma mãe te ugual na cabeça desse velho Será que é Tsukiyumi? De merda Vamos ver se esse cara é bom, meu, né? Tá dando mole aqui embaixo na guarda? Não, mate, eu matei o mole Matei o mole Achei o cara é bom, pô Vergonha, ó Tá treinando, ó Já era o PT físico em um tempo Ah, ele não teve as palavras do velho, né? Eu queria não saber, ele usou até caboclo aquele dia? Não sei como é que ele tá falando ainda Será que ele destruiu a estrela já? Já é o prédio ali, velho Porra, porra Imagina o homem, imagina por causa da minha nó, pô Mas é porque um ovo é fácil de quebrar Mas é porque um ovo é fácil de quebrar Mas é porque um ovo é fácil de quebrar Mas é porque um ovo é fácil de quebrar Ela pulou bem aí sem quebrar o pelo Só que olha só, ele tem que usar pra pular e tem que usar pra amortecer É difícil, Dory, ficar pensando muito assim Já sangrou o narizinho, já Tá usando bastante na perna, hein? É, mas já é uma revolução no canto, filho É, tem um moleque jogando ali, jogando a polícia Esse mundo cheio de poder, meu Deus, tá doido Eu que nasci comum, pô De novo Porra, eu não tenho mais Ah, caralho! Amate não era pavadão, né? Deve ser quanto mais ele vai dominando o Emoral, ele vai ficar mais sinistro. O Amate deve estar no Podiazão ainda, que ele usa 100% mesmo. Fica mais sinistro ainda. Não, mas lembra que você falou que o On For All não pode... Se for em alguém, tipo... Não vai combinar o Poder. Vai ter dois Poder. Não, eu tô falando do Amate mesmo, On For All. Ah, tá. Seria exato tudo mesmo. Entendi, entendi. É tipo um... um portão... Falta abrir o oito ainda, né? Entendi. Deve ter uma transformação brava ainda aí. Igual o Toguro quando passa no 100%. Passa não, é chin 100%, né? Tá estudando até o peixe, mano. Caraca. Dá pra notar que vai... um corpo, vai desenhando diferente, né? Esse velhinho já tá mais útil, velho. Esse Mega Man. Agora eu entendi. Pelo micro-ondas, né? Você tá dando peixe, né? Você tá dando peixe, né? Você tá dando peixe? Você tá dando peixe, né? Você tá dando peixe, né? Você tá dando peixe? Ah, morre! Dá um de errado, menino e mulher. Você tá dando peixe, né? Agora, será que tu durou aqui e aguenta ele? Dez cinco por cento. Vem, guarda o fight! Ó, parodazo, moleque! A ouvidoria tá sinistra, hein? Tô sinistra, tá sinistra. Isso eu achei muito maneiro, porque eu nunca tinha pensado a primeira vez que eu ouvi. Tipo, ele sempre tentou focar o poder em algum lugar, mas na verdade é pra ele deixar fluir no corpo. Ele focava esses cinco por cento num lugar só? Não, ele falou. Então, no começo ele nem conseguia cinco por cento. Ele focava cem por cento num lugar só. Ah, tá. Aí destruía aquele pedaço do corpo. Aí depois ele falou, ó, vou usar cinco por cento naquele lugar. Agora ele percebeu que ele não tem que focar em um lugar. Ele tem que, tipo, vou usar, deixa o corpo inteiro com o Almai, com coisa. Com o Almai. Com o Almai. Calma, pega o corpo, me ligou. Ele tentava ligar e desligar o poder, né? Mas não, tem que deixar fluir. Que é o que o Almai te faz, o Almai. É, eu deixo fluir no corpo todo. É, na hora que você liga, normalmente é o pico de energia das coisas. É, ele precisa. Mas agora ele tá mais fraco, porque... Só cem por cento. Tudo que ele usou era cem por cento, que destruiu o membro dele ali. E cinco, ele tá ali, né? Mas será que os cinco por cento que ele consegue ali é dos caras ali, eu não... Qual o cara? Um Todoroki. Cinco? Um Todoroki? Será que ele quebra o gelo? Não, a gente tem que ver qual o nível de força dele com esses cinco por cento, né? Pra tirar a sua verdade, essa dúvida. Mas já consegue... Já consegue controlar, pelo menos. Não se machuca. Já dá pra lutar, começa a lutar. Já ficou parrudo. Ficando forte. Ficando forte. Pô, velho. O melhor professor que a mãe, te lembra, hein? Tô com uma... Noidinho um moleque pra dentro do controlão, pô. Com o micro-ondas, pô. Só compra o micro-ondas, e põe seu pônei aqui dentro do micro-ondas. Ficar com o micro-ondas que foi o professor, pônei o cara, velho. Tá, velho. Pô, favorino. Grão turismo. Grão turismo. Grão turismo, pô. Aluquecenita, pô. E a nota? Nove. Nove? É. Por aí mesmo, por aí mesmo. É? Pode deixar muito, né? Não, um bom zão. Um cara ganhando poder, pô. É, ué. Pô, dá um hype, não dá? Dá, dá, dá. Eu mantei no oito. Ele é que tá ficando no shape, pô. Então, então é isso, né? É porque você tá guardando pra coisa maior. Não precisa guardar. O episódio foi um episódio bom, velho. Foi bom, velho. Juga pelo momento que tá. Nesse momento, tá um episódio bom pra esse momento. Tá um episódio bom. E o episódio de mim seria um episódio pior. Porra. Nem vai. Porra. A gente que sabe. Mas é isso. Isso aí foi mais um episódio, vinte e sete. E vamos pro vinte e oito. Tá bom pra caralho, hein? Com essas lutinhas aí. Quem que é o comendante vencer aí? O mundo.